Oi gente, sejam bem vindos aqui a mais um vídeo tanto do canal Tapa Olhar Azul quanto do Super Acadêmico e hoje eu vou falar sobre, bom, eu vou teorizar aqui, como vocês estão vendo aqui, a linha do tempo dos filmes sobre mutantes que foram produzidos pela Fox desde o início dos anos 2000 até 2021, se eu não me engano, com a compra da Fox pela Disney, né, a tendência agora vai ser os filmes da Marvel ir absorvendo o universo dos mutantes de uma maneira nova, como já está até sendo criada aí a expectativa em cima disso. Mas o que eu vou fazer, na verdade, é comentar essa linha do tempo dos filmes e trazer alguns aspectos sobre as, sobre a toda a indústria cultural, né, a produção da indústria cultural, como é que ela funciona e sobre a ideia geral dos filmes, né, muitas pessoas devem ter feito já esse comentário de linha do tempo, justificando uma coisa, explicando outra, o que eu quero fazer mesmo é dar um sentido a esses filmes dentro do esquema da produção cultural, né, da mídia e entretenimento. Não se esqueça, né, de antes eu começar a falar mesmo, de se inscrever nos dois canais, né, tanto o Tapa Aulho Azul quanto o Super Acadêmico, né, nós precisamos chegar a mil inscritos nos dois canais para ver se a gente começa a faturar com eles, né, a gente está precisando disso, então eu espero que você colabore aí, escrevendo, compartilhando, recomendando o vídeo, comentando, né, se você colocar comentários, cria mais necessidade de, do algoritmo do YouTube recomendar o vídeo e como é uma coisa mais de entretenimento também, aí fica legal que você possa pegar e colaborar também. Então, vamos lá, então, para começar, né, os dois primeiros filmes dos X-Men, o X-Men, né, uma 2000, outra de 2002, se eu não me engano, é, os filmes, eles entraram na onda, né, de filme de super-herói, os direitos do uso dos personagens pela Fox tinha sido adquirido anos antes, já que a Marvel, em crise como empresa de produzir quadrinhos, estava vendendo os direitos dos seus personagens mais caros para poder se manter e também, segundo ela, né, imaginava tentar pegar e fazer com que os quadrinhos vendessem mais, né, os livros dos quadrinhos. Então, esse primeiro, é, ele trouxe essa ideia dos, dos mutantes, né, como sendo seres diferentes que não eram aceitos e temidos na sociedade. Então, esse é o grande espírito dos X-Men, que dentro do universo Marvel, inclusive, não faz muito sentido, né, já que o universo Marvel é cheio de super-heróis que são admirados e aí, dentre desses heróis apareceram alguns que são temidos, né, e hostilizados porque nasceram desse jeito, não faz muito sentido, mas, de qualquer jeito, o espírito que eles foram criados nos anos 60 era muito o espírito dos, luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, né, eles foram criados em 1963 e aí a ideia é que eles representassem justamente as categorias de pessoas que não tinham seus direitos civis ou a cidadania reconhecida no país. No caso, especificamente, os negros, né, que até os anos 60, é, sofrendo essa questão da discriminação legalizada, né, de ser colocada parte da sociedade em muitos estados americanos. Pois bem, então, esses dois filmes, eles foram bem-sucedidos, né, o primeiro, o segundo, eles conseguiram atingir um público amplo, trouxeram essa, esse etos dos mutantes de direitos civis, aí, logo em seguida, com o sucesso que eu vinha fazendo, é, veio esses dois filmes que não foram muito bem-sucedidos, esse primeiro, o Last Stand, né, que é o, a última, última resistência, resistência final, alguma coisa assim, ele, ele, a produção foi, inclusive, foi meio que abandonada pelo, o criador original dos dois primeiros filmes, né, o Bryan Singer, ele, ele largou a produção pra ir fazer o retorno do super-homem, que também não fez sucesso, e aí, a produção, né, a direção foi assumida por outra pessoa, que, segundo os fãs, acabou transformando uma saga que deveria ser muito interessante, que é a saga da Fênix, em uma coisa sem graça, centrada muito no Wolverine, e que o filme acabou decepcionando em muitos aspectos, né, mas, de qualquer jeito, ele se manteve, digamos assim. A previsão seria fazer uma série de outros filmes, que era um universo próprio, né, que não acabou criando, mas, é, essa, essa coisa é muito centrada no próprio Wolverine, no ator, o Hugh Jackman, que, ah, né, acendeu a carreira muito rápido por causa desse papel, e aí, logo depois, veio esse outro filme, o Origins, que era pra ser uma série, com vários filmes, de vários dos heróis mutantes, tendo sua origem, mas, aí, também, foi um fracasso, né, o filme não fez sucesso, eu me lembro que, na época, tava tendo a greve de roteiristas em Hollywood, e muitos, a deficiência do filme vem disso, então, muitas vezes, quando não tem um roteirista trabalhando, os atores, diretores, produtores, acabam tendo que criar cenas e falas, e, às vezes, não funciona, né. Uma coisa curiosa é que, nesse filme, Origins, tem a presença aqui do Brian Reynolds, que, depois, que faz a primeira vez o papel de Deadpool, mas, de um jeito bastante ruim, né, E, aí, os fãs ficaram, também, decepcionados e tal. Então, com isso aí, meio que, deu um tempo, deu uma parada dos filmes de mutantes da Marvel, pra, depois, vir o Primeira Classe, né, X-Men, Primeira Classe, que é um filme que se passa nos anos 60, nos anos 62, e conseguiu, pra captar muito bem o espírito, da origem dos heróis, lá nos anos 60, com a questão deles se revelando pro público, né, pro governo, e começando a ser perseguidos e tal, e, aí, conta a origem da rivalidade entre o professor Xavier e Magneto e tal. Então, isso aí, acabou captando muito desse espírito inicial, mas, infelizmente, como é típico, no cinema, né, em comparação com os quadrinhos, ele acabou se entrando muito em um personagem, uma figura, uma estrela. No caso, foi na personagem da mística, né, Raven, que, nos três filmes anteriores, ela aparece aqui, né, como uma personagem secundária, digamos assim, e, aí, a partir daqui, passa a ser um personagem central, do mesmo jeito que o Wolverine acabou sendo. Então, assim, pra um grupo de heróis que é centrado na equipe, quando você acaba dependendo muito de uma estrela, de um personagem só, acaba prejudicando um pouco o espírito do todo. Mas, o filme foi bem sucedido, né, meio que ressuscitou a série, né, e fez conexões com os filmes anteriores. Então, acabou sendo uma chamada frequência, né. Eu não sei o que é que eles imaginaram fazer, já que, aparentemente, não viam um grande planejamento, mas, obviamente, como eles ressuscitaram a série, eles puderam pegar e repensar. Logo depois, vem o filme O Wolverine, né, que é O Wolverine imortal, em português, que trouxe de volta o Hugh Jackman no papel do Wolverine, sendo central, né, no papel central. Sendo que, dessa vez, ele carregava o trauma de ter, no, a última resistência aqui, o West Stand, de ter matado, o que seria impossível, nos quadrinhos, a Fênix, né, Jim Gray. Aí, eles conseguiram fazer, no final desse Wolverine, no chamado pós-crédito, uma ponte, né, uma... em inglês chama... Cliff Ranger, uma expectativa para o próximo filme de equipe, que foi o X-Men Days of Future Past, né, Dia do Futuro Esquecido, que aí, eles conseguiram fazer, através de uma viagem no tempo, que é a técnica típica da mídia de entretenimento de Hollywood, de pegar e fazer, tipo, um reboot, né, um recomeço de tudo. Nesse filme, o Wolverine volta ao passado e encontra a equipe, né, do X-Men Primeira Classe. E aí, conecta os dois times, digamos assim, né, então você tem uma série de estrelas, que foram colocadas juntos num filme, em que, meio que, remenda a linha do tempo dos filmes como um todo. E aí, no final, eu vou mostrar a linha do tempo, vocês vão ver o que é que eu quero dizer. Então, o filme foi bem sucedido, né, no final dos créditos desse filme, eles já colocam a... que vão produzir o X-Men Apocalipse, que veio dois anos depois. E aí, tem uma passagem de dez anos, né, entre um filme e outro na história, o que é problemático nesse aspecto, porque os atores não envelhecem, então isso é uma coisa bem incômoda também. Então, o X-Men Apocalipse, ele é um filme interessante, mas não foi bem sucedido, né, ele trouxe um vilão que poderia ser mais bem explorado, tá, os fãs sempre falam isso. E, novamente, centram muito em um personagem que era secundário anteriormente, né, que é a mística, né, e os outros personagens acabam ficando secundários também. Então, isso é sempre um problema. Aí, como o X-Men Apocalipse não foi muito bem sucedido, eles deram uma freada, e eu imagino que já estava, inclusive, em negociação, a venda da Fox para a Disney, mas eles tinham já projetos em mente. No caso, no fim do X-Men Apocalipse, tem uma indicação, né, uma sugestão de que haveria um filme usando um outro vilão, um outro personagem muito conhecido dos X-Men, que é o Senhor Sinistro, né, o Nathaniel SX, quando, no final, o Nathaniel, alguém representando a SX Corporation, pega o sangue que era do Wolverine, né. Aí, depois, há uma virada na própria Fox, quando ela autoriza a produção do Deadpool, certo, em 2017. No caso, esse filme aqui, Deadpool, foi um sucesso inesperado, porque foi um filme feito para adultos, apesar de ser um filme muito bobo, mas com excesso de violência, né, como dizem. Bobo no sentido de que ele é engraçado, e tem uma coisa muito interessante que acabou chamando a atenção das pessoas, né, que é o fato do personagem falar com o público, né, ele quebrar a tal da quarta parede. É uma coisa metalinguística. E aí, esse filme fez muito sucesso, né, um filme censor de 18 anos, em inglês, ele foi classificado como R, né, R-Rated. E aí, esse filme aqui, né, o Deadpool, ele faz várias referências ao que seria o mundo dos X-Men, certo, inclusive, dois X-Men aparecem, o jato aparece, a mansão aparece, e ele até brinca falando, nossa, essa mansão só tem vocês dois, deveria ter mais gente aqui, é como se o estúdio não quisesse pagar para ter mais gente. Com a abertura desse filme ter sido feito com... para um público mais adulto, foi autorizado também, né, o tal do Greenlight, foi dado a autorização pelo estúdio para fazer o filme Logan. Então, no filme Logan, que é o último filme que o Hugh Jackman usa, representa o personagem Wolverine, ele está velho, digamos assim, né, e o professor Xavier também aparece bem velho, sendo o ator primeiro, o Patrick Stewart, e aí, ele faz parte de todo um processo de degradação, digamos assim, dos mutantes, todos os mutantes quase morreram, aparentemente por culpa do professor Xavier. Então, é meio problemático, muita gente se incomoda com isso, o fato de que um filme meio que destruiu o que o outro fez, mas, assim, Hollywood funciona muito nesse esquema, né, você tem que fazer aquilo que chama a atenção para o público naquele momento, não necessariamente o que faça sentido como um todo da história. Inclusive, se você pega os quadrinhos do X-Men, você vai ver que não faz muito sentido uma linha, tem sempre, tem viagem no tempo, tem mudanças, tem transformações, tem um monte de coisas que, se você for procurar uma linha de sentido sozinho, somente, que faça sentido, não existe, né, especialmente porque você tem muitos desenhistas, muitos roteiristas diferentes, e aí cada um tem impressão diferente, então, não dá para... A história do Wolverine, mesmo do Logan, foi recontada e recontada várias vezes, então, para saber em qual você vai confiar, realmente não dá para saber. O Logan também foi de censura de 18 anos, tem uma violência grande, tem a menina atriz que fez a filha, entre aspas, dele, porque ela é um clone dele, na verdade, a 23, né, X-23, também foi muito legal, e, bom, é spoiler, mas se você está vendo esse vídeo, muito tempo depois do filme, não tem problema, tanto o Xavier quanto o Logan, no final, né, o Xavier no meio, e o Logan no final, morrem, então, é uma morte trágica, mas, trazendo a esperança de ter novos mutantes, no mundo, né, para fazer uma conexão com o ser humano, e tal, como o negócio concluiu, né, da Fox, então, não vai ter mais filmes dessa saga aí, só o ressurgimento, agora, dentro do universo da Marvel, da Disney, né, certo, então, depois do Logan, veio o segundo Deadpool, o primeiro Deadpool fez muito sucesso, então, eles fizeram o segundo, sendo que o ator até brinca, dizendo que, é, se não fosse pelo sucesso do primeiro Deadpool, o Logan teria existido, e o Logan existindo, ele se, lamentou do fato do personagem ter morrido, né, antes deles poderiam se reunir de novo, tanto que os atores, inclusive, são amigos, e volta e meia, produzem coisas engraçadas, um contra o outro, um em relação ao outro, na internet, né, o Ryan Reynolds e o Hugh Jackman, pois bem, então, Deadpool 2 também foi um sucesso, né, ele trouxe, inclusive, como própria piada metalinguística, o fato do, do ator que faz Thanos, no universo Marvel, estar aqui presente, como sendo o Cable, que é um personagem extremamente complexo, que foi simplificado no filme, certo, então, é muito engraçado, o Cable é pra ser, o filho de, 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 de um clone de Jim Gray, com o Ciclope, que nasceu no futuro, e aí voltou no tempo, confusão danada, como eu disse, não dá pra tirar um sentido único, assim, uma linha completa de sentido, nessas histórias desses mutantes, e, depois, como eu falei, já tinha planejado, os, os filmes já estavam previstos, né, mesmo após a compra da Disney, da, da Fox pela Disney, o X-Men Dark Phoenix, né, a Phoenix negra, que, novamente, tenta, usar uma, uma saga muito conhecida, da, a saga da Phoenix, que é muito complexa, nos quadrinhos, até no desenho animado, ela é bem complicada, e tentar simplificar, para um filme só, certo, tenta fazer, algumas coisas saem boas, mas, realmente, qualquer um que conheça, sabe que, não tinha nenhum, grupo alienígena, envolvido, com a questão do Phoenix, foi uma coisa inventada, para o filme, que, não funciona direito, fica muito estranho, a grande questão, tanto, no primeiro filme, que usou a Phoenix, que é esse aqui, quanto, esse último, é, a questão é que, a Phoenix, ela, é fruto, de um, isso aí, até o filme, até mostrou, é fruto, de uma presença, dessa entidade cósmica, chamada Phoenix, na Jim Gray, que é um mutante, super poderosa, que suportou, o poder da Phoenix, por enquanto, mas, aos poucos, ela vai liberando, esse poder, de maneira, a se tornar, destrutiva, aí, depois, a Jim Gray, ressurge várias vezes, em vários momentos, tem clone dela, para lá, clone dela, para cá, tal, até que, não sei, enfim, ela morreu mesmo, então, a última vez, que eu li o quadrinho, o, 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 ciclope, estava casado, estava morando, estava vivendo, com a, a Emma Frost, aquela mutante, que vira, via diamante, que, inclusive, ela foi usada, em dois tipos diferentes, de maneira muito estranha, ela aparece, aqui, no, primeira classe, é essa aqui, ela, e aí, ela morre, para esse filme, aqui, ela é mencionada, como tendo morrido, para o filme, esse aqui, sendo que, nesse filme aqui, aparece um personagem, que é igual a ela, né, como sendo irmã, de, da, da mulher do filme, que é essa aqui, a India, a Kyla, a Silver Fox, o que também, não faz sentido, não é dito que é ela, mas é o mesmo poder, ela vira diamante, então, fala, como eu falei, a indústria de entretenimento, ela se apropria, dos conteúdos, da maneira que, lhe convém, né, então, ela vai tentar, produzir aquilo ali, de maneira que, faça sentido, não só para os fãs, mas, principalmente, falando para o público, para ter retorno financeiro, que é, muitas vezes, mata, a mitologia, que está envolvida, por causa dessas, discrepâncias, né, que quando a gente olha, todo, perde um sentido, então, é isso, aí, o filme da filmagem, realmente, foi, foi, foi um fracasso, né, o pessoal, a produção original, o pessoal da produção original, saiu todo, foi um filme feito, meio que a toque de caixa mesmo, porque tinha que cumprir, acho que a Fox já estava, tinha tudo acertado mesmo, já estava só planejado mesmo, e, alguns anos depois, apesar da produção ter sido, na mesma época, eles lançam os novos mutantes, como sendo, uma, é, a história de alguns mutantes jovens, que, capturados por uma instituição, é, misteriosa, que é, a, a, a SX Corporation, né, a corporação do, do Nathaniel SX, que é o senhor sinistro, tenta, usar as mutantes, de algum jeito, né, então, não fica claro, exatamente aonde, em, em que momento, acontece isso aí, há uma, uma referência, nesse filme, ao filme Logan, como se, nesse filme, uma mutante, que vê o futuro, enxerga o que acontece, nesse aqui, com relação, às crianças, que, com quem se faz, as experiências com mutantes, para virarem armas, tal, e aí, nesse filme, né, tem alguns personagens, que são conhecidos, de quem é fã, tem o, brasileiro, que ele aparece aqui, é o, Mancha Solar, curiosamente, ele também, chega a aparecer, nesse aqui, Deus do Futuro Esquecido, ele aparece, sendo outro ator, né, mas aparece o personagem, então, há uma conexão aí, mas, não muito, os outros personagens, tem, tem uma índia, que centra muito a história, Daniela Monstar, que ela é parente, não sei qual parentesco, que ela tem, com o, chefe Apache, que é um personagem, que aparece aqui, nesse aqui, sendo que, esse personagem, também aparece, numa série de televisão, chamada, The Gifted, os, presenteados, os, sei lá, os dotados, os dotados, que, teve só duas temporadas, e depois parou, mas, bom, então, esses são os filmes, né, que foram lançados, no cinema, ao longo desses, 20 anos, 20 anos, 21 anos, pela Fox, sobre os mutantes, então, está aqui, a linha do tempo, no sentido, do, de, o que vai acontecendo, então, primeiro, seria, o primeira classe, que acontece, em 1962, aí, tem essa divisão, aqui, entre, o que acontece, numa linha do tempo, e noutra, então, na linha do tempo, teria, origens, que seria, a história, que acontece, antes do primeiro filme, que foi lançado, em 2000, aí, aqui, está aqui, 2004, 2004, 2006, é o ano, que a história, acontece, não o ano, que o filme, foi produzido, certo, então, é, o primeiro, X-Men, acontece aqui, depois, o que acontece, com o Logan, no Origens, e aí, depois, vem, a continuação, o, a, a resistência, final, né, Last Stand, e aí, tem o trauma dele, de matar a Jean Grey, de matar, a mulher amada dele, a Fênix, daquele jeito, tão tosco, na verdade, ele resiste, ao poder dela, o que, teoricamente, não seria possível, e mata ela, aí, passa, assim, muitos anos, né, são, sete anos, e aí, ele ainda traumatizado, tem, o que, os acontecimentos, do Wolverine Imortal, no Japão, né, que é uma saga, também, do Wolverine no Japão, que os fãs gostam muito, e aí, como eu falei, ao final do filme, no pós-quédito, tem ele reencontrando, os outros mutantes, o Magneto e o Professor Xavier, e dando, digamos assim, a ponte para o dia do futuro passado, você vê que passam-se dez anos, e acontece a guerra, a ascensão dos sentinelas, e aí, ele volta no tempo, né, tem essa volta no tempo aqui, daquele jeito muito estranho, que ele retorna somente à mente dele, pode ficar ativo e até razoável, e aí, ele volta para 1973, então, você passa dez anos, entre o primeiro, First Class, e o, desde o futuro, desde o futuro passado, 73, e aí, é que acontecem os eventos, meio que, reiniciam a saga, reiniciada a saga, passam dez anos, tem um apocalipse, mais dez anos, quase, acontece o, é, o Phoenix Neger, né, Dark Phoenix, aí, aqui, o Novos Mutantes, é colocado aqui, como sendo, sem saber exatamente, quando acontece, mas seria, entre um em coisa e outra, como eu falei, havia, desde o, é, Apocalipse, o, a pista de que, o Nathaniel Essex, iria aparecer, e, no, e no Novos Mutantes, dá a pista, do que vai acontecer, no Logan, aí, entre, o Novos Mutantes, e o Logan, que seria, o filme que acontece, por último, assim, a história acontece, por último, você tem os dois, né, 2016 e 2018, que seriam, digamos assim, mais contemporâneos, enquanto muitos, muitos, os filmes acontecem, no passado, e alguns acontecem, no futuro, o Deadpool, Deadpool 2, acontece, nos anos, em que eles são produzidos, 2016 e 2018, então, nesse momento aqui, os X-Men, existem, os X-Men, dessa saga aqui, tanto que, no 2, quem aparece, como espécie de, aparição especial, né, cameo, é o pessoal aqui, do X-Men Apocalypse, que é justamente, o filme que tinha sido feito, pouco antes, como eu mostrei aqui, o Apocalypse, está aqui, e o Deadpool, está aqui, que é justamente, uma brincadeira, que ele faz, né, que ele vai andando, pelos corredores, da escola, e fala, ué, eu pensei, que depois, dos resultados do primeiro filme, eles iam colocar, mais gente aparecendo aqui, e aí, sem ele ver, aparece lá, os X-Men, todos aparecem lá, no caso, quem faz o Xavier, o McEvoy, a equipe, justamente desse aqui, do X-Men Apocalypse, que provavelmente, ainda estava sob contrato, né, para poder fazer, o Fênix Negra, então, eles tinham que fazer, o que o estúdio mandava, é uma das tristezas, a respeito do sistema, do Star Sister, né, um sistema de estrelato, de Hollywood, que, meio que, depende das estrelas, mas também, obriga eles, a fazer muitas coisas, que às vezes, fazem sucesso, às vezes não, mas o problema, é que, o espírito artístico, é perdido, né, do cara se dedicar, a fazer aquilo ali, mas é um negócio, né, tudo negócio, tem disso, e finalmente, você tem o Logan, acontecendo em 2029, então, nesse período aqui, entre, é, o que acontece, no Deadpool, é do Deadpool 2, até, o Logan, então, você tem aqui, se o X-Men, Dia do Futuro Passado, acontece em 2023, é, e foi um, 2023, que foi, remodelado, por causa da mudança, feita, no passado, e as coisas, estavam bem, né, todo mundo, estava vivo de novo, mas aí, em algum momento, entre 2023 e 2029, acontece uma grande tragédia, no mundo dos mutantes, que no filme, deixa entender, que é o professor Xavier, que dá um, um ataque lá, alguma coisa lá, e acaba, matando muitos mutantes, inclusive muitos dos X-Men, Wolverine, por ser, seu fator de cura, né, acaba resistindo, e aí, nesse momento aqui, em 2029, acontece um ressurgimento, de mutantes, com as crianças lá, que teriam a ver, com, o que a empresa, né, do SX, fazia lá, nos novos mutantes, desde antes, inclusive, desde a época, do apocalipse e tal, inclusive, o sangue do Wolverine, é usado, no Deadpool, para fazer, para transformar, o Eddie Wilson, em mutante, então, tem esse uso, digamos assim, corporativo, do sangue do Wolverine, e aí, é revelado isso aí, ele tenta proteger a criança, meio que de má vontade, e tal, e se sacrifica por ela, permitindo que as crianças, sobrevivam, e sigam adiante, para tentar recuperar, o mundo, para os mutantes, e a convivência, entre humanos e mutantes, blá blá blá, essa coisa toda, que é muito o espírito, repetitivo, dos X-Men, certo? Então, isso aí, é a explicação, para os nossos canais, aqui, dos filmes, dos X-Men, que foram produzidos, pela Fox, né? agora, tudo isso já acabou, quem quiser assistir, acompanhar aí, é interessante, mas, não vai ter mais, nada sobre isso, o máximo que eles podem fazer, na Disney, sei lá, criar um universo paralelo, em que isso aqui, exista, só para poder, utilizar do estrelato, dos atores, como uma ponte, para incluir eles, no universo da Marvel, como foi feito, com, os dois homens aranhas, os dois homens aranhas, anteriores, tendo sido trazido, para o último filme, do homem aranha, dentro do universo Marvel, O próprio ator, o Patrick Stewart, também apareceu, como o professor Xavier, no filme, do Doutor Estranho, no universo da loucura, então, isso aí é bem, é impossível de ser feito, mas não, mantendo esse universo, mas apenas, trazendo coisas dele, para conectar os públicos, de gerações diferentes, dentro de um mesmo universo, que estimule o consumo constante, desses conteúdos, desses conteúdos de mídia, de entretenimento, inclusive, está previsto, um filme novo, o Deadpool, e o Deadpool, como sendo um personagem, que fala com o público, então, ele meio que, reconhece, ele sabe, digamos assim, que ele é um personagem de ficção, e que falando com o público, ele faz essa ponte, com o público, ele pode somente, fazer alterações, nesse universo aí, e fazer com que, o público aceite, as misturas, entre esses universos, de maneira cômica, que é como normalmente é feito, nos filmes dele, bom, acho que é isso, vou ficando por aqui, o vídeo ficou meio longo, mas, vale a pena assistir até o fim, ter chegado aqui até o fim, e não se esqueça, se inscrever no canal, dá like no vídeo, nos dois canais, escreva nos dois canais, dá like nos vídeos, e também, compartilhar o vídeo, e comentar, até o próximo.